A 23ª jornada da 2ª Liga traz até ao Estádio de Pedroso mais um duelo entre equipas B. Desta vez é o Marítimo que visita os Dragões de Luís Castro. O técnico antevê um encontro difícil em que os Dragões poderão apresentar algum desgaste. Mas o objetivo passa pela conquista dos três pontos. Um jogo difícil, como são todos os da 2ª Liga. E vem em cima já de uma semana em que jogámos com o Benfica B no Seixal e também em Londres com o Chelsea. É um jogo que podemos apresentar um ao outro jogador com um pouquinho de fadiga acumulada. Que pode aqui e ali sentir-se ao longo do jogo. Mas mesmo assim não deixamos de pensar naquilo que é importante para nós. ter um bom desempenho, ter a qualidade no nosso jogo que nos permita chegar a uma vitória. Do outro lado está um Marítimo B que chega ao jogo na penúltima posição com um treinador novo. Rui Nascimento deixou o comando técnico do Atlético e assinou pelos madeirenses. É um treinador de qualidade, como os colegas são, que trabalham nas ligas, que são nos outros campeonatos. Saio do Atlético, conhece bem a divisão, conhece bem a 2ª Liga. Portanto, é um treinador que está identificado com o campeonato. É um treinador que tem qualidade para colocar a equipa do Marítimo B a jogar o futebol. Certamente ele defende, embora tenha tido pouco tempo para o fazer. As equipas valem sempre muito por aquilo que são enquanto coletivo e nós esperamos um coletivo do Marítimo forte que nos vai obrigar a trabalhar muito para chegar àquilo que nós queremos, que é aos 3 pontos. E com esse jogo também fazer evoluir a equipa e consegui-la em cada jogo que passa, colocá-la em patamares de produção melhores. E é isso que nós esperamos no próximo jogo, como em todos aqueles que disputámos até hoje. Sabendo que o resultado é importante, mas também importante é o desempenho que a equipa tem em termos coletivos. O Futebol Clube Porto B a Marítimo B joga-se nos Taio de Pedrosos este domingo às 16h, com transmissão em direto e exclusivo no Porto Canal.